Imagina, por exemplo, o consultório. Você chega no consultório e está uma bagunça enorme. Aí você vai lá porque a sua vida está bagunçada. Aí você entra e o consultório está uma bagunça. Dá para ter confiança? Não. E sabia que tem muito profissional que não presta atenção nesses detalhes? Às vezes você vai e o consultório está tudo mal pintado, está caindo aos pedaços. A cadeira nem senta direito, porque aquela cadeira foi a avó que deu, que estava lá. E é um montoado de móveis esquisitos, pinturas esquisitas, não tem nada a ver com nada. Como é que você monta a sua imagem profissional? Como é que você faz o seu marketing adequado seu? Porque não adianta você ser um bom profissional, mas você não parece que é. Então, se você não parece que é, quem é que vai chegar até você? Então, você precisa saber cuidar de todo esse processo. Isso para o cliente te encontrar, ele ir até você e definir. É você. Por quê? Porque existe concorrência. Está cheio de profissionais na área. Por que uma pessoa vai buscar você e não busca o outro que está lá? Por quê? Porque está cheio de concorrência. E aí, isso é antes de começar o trabalho. Veja, isso aqui não tem abordagem nenhuma em cima disso. Não estamos falando de abordagem, você pode fazer psicanálise, você pode ser um terapeuta corporal, né? O reichiano, você pode ser um junguiano, você pode ser um coaching, você pode ser um advogado, você pode ser um dentista. Não importa, assim, são vários profissionais. Mas a questão é, um cliente vai buscar um profissional. O que faz esse cliente buscar esse profissional? Então, eu preciso existir, eu preciso passar uma imagem profissional para esse cliente me buscar. Eu preciso ter resultados, por exemplo, outras pessoas que indicaram. Às vezes tem outras pessoas que falam, não vai lá não, porque ali é uma confusão. Você gostaria de ter isso? Ah, esse terapeuta, ele só quer saber do meu dinheiro, eu vou cair fora. Então, tudo isso aqui, independente de que tipo de profissional você é. Então, qual é a área que você trabalha? Ah, você é um fisioterapeuta, ok, por que eu vou buscar você? Então, tudo isso aqui são fenômenos que a maioria das pessoas não presta atenção, mas são fundamentais para o sucesso do atendimento.